Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Olá família abençoada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, a mais uma caçada. Mais uma caçada espetacular da família Chimba, né amiga? É, isso aí. Agora vamos deixar vocês vendo como foi essa aventura e já voltamos aqui pra mostrar pra vocês. Então, bora lá! Nossa, tem uns papelão molhado no chão. Aqui tá bem... Dei uma olhada. Papel? Aham. Eu acho que aqui não tem nada não. Esse aqui também dá pra ver, ó, que não tem nada. E aqui tem uns papelão super molhado, aqui tem uns no chão, ó, mas tá bem molhado. Não dá nem pra tirar do chão ali. Tá molhado. E aí tem aquele canto lá, né? Não dá nem pra tirar do chão. E aí, preciso de pegar um. Ó, só papelão. Só papelão? Só. Nossa, papelão com a manhã. Então tá. Uh, quanta água. Quanta água. Tem. Tem. Porque tem uma caixa. Ai, tá pesado. Mas não tem nada dentro. Tem coisa dentro da caixa ali. Tem mesmo. Uau! Tem? O que que é? Ai, acho que é... É pano. Oi, uhul! Sei lá se é uma coxa, o que que é, mas depois eu vejo. Esse negócio aqui, esse pacote aqui, ó. Tem algo aqui, ó. Hã? Oi. Tem algo aí? Não. É que esse aqui, ó. Esse aqui parece que tem alguma... Tem. Uau! Olha! Olha! Olha aqui! Uhul! Ai, que lindas! Nossa, quanta espátula! E deve tá cheinho esses pacotes aqui, ó. Nossa, gente, tá cheio. Olha aí. Uau! Olha! Será que esse aqui é? Depois a gente descobre o que é, né? É, é uma parte de um tesouro. E tá com o alarme ainda. É. Vale também. Aqui é só... É só lixo agora. Tem umas caixas aqui. É só caixinha vazia. Ó. Só caixa mesmo. E plástico. Só caixa e plástico. Só caixinha. Olha, eusofor e plástico. Tá lixo. Tá lixo. Tá aqui, ó, ó. Tá lixo. Tá lixo. Essa é a sua lixa. E aqui tem um plato... Tipo um pacote, né? O que tem nesse pacote? Nesse pacote tem nada. Aqui é água. Ah, não é. É umas... Ah, eu sei que é. Aqueles negócios que vai nas caixas. Eu sei que era uma plantinha. Não sei não. Acho que agora é lixo, né? É isso mesmo. Perfeito. Acho que pra esses lados aqui caiu uma chuvinha, né? Papelão. Papelão. Papelão, ali tem uns cabides. Tem bastante, né? Tem bastante. Mas sempre é bom dar uma olhadinha, né? Vai que... Vai que dentro dessas caixas tem uns sapatos. É. 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 Papelão e caixadoria. Tá bom. Tá bom. Cadíde, né? Tá papelão. Então tá bom. Então... Tá papelão. Deixa descer. Gente, nós estávamos indo pra mais dumpster, mas resolvemos parar por aqui. Porque, ó... Tá começando a chuva. Tá escurecendo tudo. E olha, tá um vento, né? É, não é por causa da chuva, gente. É realmente por causa do vento, que o tempo tá muito instável. Vocês, ó... Vê lá pra trás. Tá escurecendo tudo, gente. Nossa. Eu vou mostrar pro pessoal aqui, Vidal. Ó, no celular, galera, ó... Olha só. Tudo que tá aqui mais colorido é a tempestade que tá vindo e tá vindo muito forte. Aqui tá dando avisos de inundações, ó. Nossa. Então, quer dizer que vai vir muito forte mesmo. E olha, a chuva tá vindo. Chuva de benção. Ó, maravilha. Que vem é com benção, né, Vidal? Mas é que... O meu sogro que fala, assim, que quando escurece os quatro cantos é porque vai vir aquela tempestade. E realmente, ó, se vocês observar, os quatro cantos tá fechando, gente. Tá, tá fechando mesmo, ó. Olha. Tá muito, né? Então, partiu pra casa e lá a gente mostra pra vocês o nosso achado. Bora lá que nós estamos se molhando tudo. Então, bora lá. Vamos ver esse primeiro pacote. Olha, pra colocar talheres. Tá? Um pouquinho quebradinho aqui, ó. Mas, gente, ó, colocou lá na gaveta, ninguém nem vai ver esse aqui, né? Então tá perfeito. Inclusive, eu tenho um que eu achei nos dumpsters e também tá quebradinho, ó. E eu uso normal. Sem problema algum. Ah, esse aqui eu sei o que é. Esse aqui é uma caixinha de som. A gente até já achou, acho que uma, não? Chamamos, Alice. Caixinha de som? Assim? É bonitinha. Não? A gente acha tanta coisa que eu nem meia, mas eu acho que sim. É verdade. Só que tá... Não tem o caminho, ó. Pra gente testar. Mas, amor, vamos ver. E aqui é uma bolsinha. Ah, olha aqui. Uma pinça, uma tesourinha e esse aqui acho que é pra sobrancelha, né? Pra você... É. Aham. Kitzinho. Esse kitzinho aqui é bom. Olha o tamanho desse aqui. Olha. Pezinho, hein? Imagina o pezinho aqui dentro. Olha que fofo. Olha. Olha. Olha aqui. Uma tiara. Só tá meio solta aqui, ó. Colocar uma... Passar uma colinha, ó. Vai ficar bom. Bonito. Um potinho pra... Ó. Dá pra colocar pincel, hein? E esse aqui. Ai. Toalhas. Olha que linda. Toalhinhas. Ó. Acho que é um jogo completo, hein? Ó. Olha pra rosto. E tem as grandonas. Olha aqui, que bonita. Uau. Gente, que linda. Duas grandes. Perfeita. E essas pequenininhas tem bastante, ó. Olha quantas. Duas. E duas de rosto. Maravilha, hein? Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é um brinquedinho pra cachorro. Olha só. Pra você brincar com ele e jogar. Só falta o cachorro, né? Vocês sempre perguntam por que a gente não tem o cachorrinho. Gente, nós amamos bichinho. Mas, por enquanto, não tem como, né? Aqui tem casas que não dá pra ter cachorro. E essa aqui é uma. A Rodona falou. Não pode ter bicho. Então... Mas mais pra frente, com certeza, a gente quer. Isso aqui é ótimo, ó. Pra limpeza, tirar pó. Você coloca assim, ó. E vai tirando pó das coisas. Legal, né? Muito bom. Olha aqui. Uma espátula. Acho que aqui vinha mais uma, pelo jeito, hein? É. É duas. Vinha duas. Essa aqui é uma caneta da LOL. A gente já tem achado essa aqui bastante, hein? Meinhas. Olha quantas meinhas. Muito bom. Meinha. Ai, que linda. Prisilinha de cabelo. Que fofas, né? Cheias de pérolazinha. Falando em espátulas, olha só. Que graça. Linda, linda, linda. E esse aqui. Uau! Olha aqui. Uns shorts. Que lindo esses shorts, hein? Eu acho que serve pra você, né? Bonito. Lindo, né? Uhum. É parecido com aquele um também aqui. Você encontrou, né? Aham. Ai, olha aqui isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Ai, mas olha, ó. Será que dá pra arrumar? Tá quebrado, ó. Do ladinho? É, a lâmpada do ladinho. Ai, gente. Ai, que legal. Olha lá. Ah, tem ele. Uhum. Espera aí que eu vou esfregar pra ver se sai com o jeito. Ai, gente, que fofa. Amei, ó. Eu vou dar um jeito de passar uma cola aqui, ó. Parece de ouro, né? É, linda, né? Uau. Amei. E aqui temos uma garrafinha. Olha que graça a garrafinha. Hum, cereja. Cheio de cerejinha lá nesse. Ó. Perfeitinho. É a tua carinha essa aqui. Ah, a tua cara é esse aqui, ó. Olha aqui. Ah, que lindo. Olha, cheio de glitter, sei lá. Bonito, né? Uhum. Aqui tem uma calça. Olha, uma calça de ginástica leve. Que lindo, hein? O tecido é bem gostoso, bem malinho. Meinhas. Essa aqui, olha. Tem quantas meias aqui? Dez pares e meia, hein? Olha. Isso é bom. Olha que coisa mais linda essas aqui. Ó. Linda, 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 né? É. Cada uma diferente, né? Ah, é verdade. E a minha. Olha quanto a Minnie. Olha, gente, que lindo. É, cada uma tem um modelo diferente. Espátulas. Você achou aquela ali bonita? Olha isso aqui. Que lindinha. Lindas, né? Olha as cores. Só lavar porque tá meio sujinha e vai ficar ótimo. De novo. Aqui tem um brinco, ó. De coração. Olha. De coração? Aham. Olha aqui. Ai, que legal. Lindo os detalhes, né? Aham. Perfeito. Só tá faltando uma tarraxinha, ó. Tá nada. Mas não tem problema não, né? Mais meia. Ó. Meia. E aqui. O que que é isso aqui? É uma caixinha. Nossa. É brinco, gente. Olha só. Ai, que legal. Lindinhas, né? Só que eu acho que isso aqui é brinco pra homem, Elanice. Será? Eu acho que sim. Ó. É, pra homem. Pra homem mesmo. Que legal. Aqui em casa nenhum dos meus homens você brinca, né? Mas então vamos ter que ver. Será que dá pra mulher também? Ah, eu acho que dá. Tipo, pra segundo furo, alguma coisa assim. Será? Ah, e os outros dois tá ali dentro também, né? É que tem homens que usam desse modelinho, né? Redondinho assim. Ó, várias cores. Tem preto, dourado e o prato. Poxa, legal. E esse aqui? Olha. Nossa. Só tá solto aqui, ó. Que lindo. Ah, a gente achou um desse também, não foi? Era igual. É da Tommy? Não, esse aqui é da Apollo. Ah. Não lembro se era da Tommy ou da Apollo. Ah, eu não sei. Mas acho que a gente já... Quase igual. Lindo, né? Não é parecido. Não é igual, né? E esse aqui? Como esse daqui? Ah, ó. Sempre a gente acha e só falta perfume, ó. Esse aqui é pra fazer barba, né? É um gel. Ah, esse aqui é um gel. É. Gente, ó. E é tão cheiroso. Opa, tá até caindo, ó. É tão cheiroso isso aqui. O ala pega... O ala fica com todos esse aqui porque é muito bom. Pra fazer pele, pra fazer barba. E esse aqui. Olha. Que mulher bonita, hein? Ó, uma palita. Ó. Só. Ai, é de contorno. Ah, tá bonazinho, ó. Acho que só essa aqui que tá meio estragadinha, mas as outras tá perfeita. Caixinha linda, hein? Não acredito nisso aqui. Gente, você sabe por que que eu tô abismada? Porque tudo que tá aqui a gente não viu. A gente tá vendo junto com vocês. Nossa. O ala só mostrou um pouquinho na hora, lá. Vida do céu. Olha, gente. O que é? Que lindo. Tem até com alarme. Vem até com fone. Vida, olha esse aqui. Nossa. Esse você não viu. Não. Gente, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó, tem esse aqui também. Já se apertou e saiu. Funcionou lá. É. Olha, gente. Ligou. Olha esse aqui. Olha esse, então. Ô. Ai, que maravilha. Olha só, lindo. Um pra você e um pro pai. É. Aí, ó. Demais, hein? Ah, eu acho que eu vou dar esse aqui pra você até o aniversário. Ah, então tá. Gente, ó. Hoje é aniversário da Alanis. Da nossa princesa. Tá completando mais um aninho de vida, né? É. Então, ó. Esse aqui é pra você. Tô fazendo dez aninhos. É. Vocês vão perguntar quantos anos ela tá fazendo, né? Será que nós contamos ou não contamos? Ah. Sim, né? Ela está... Pode contar, Alanis? Pode. Ela tá fazendo dezenove aninhos hoje. É. Muitas pessoas vão lá perguntar a minha idade. É. Aí quando eu falo, nossa, você tem cara de 15 anos. Aproveitando e falando da idade dela, vocês sempre perguntam... A maioria, né? Porque a maioria já conhece a gente, mas tem pessoas novas sempre chegando perguntando se os cinco filhos são nossos legítimos. São, gente. São nossos mesmo. Meu e do Alan. Saiu daqui, ó. Da barriguinha. Não é adotado. Tem muita gente que tem dúvida, né, Vida? É. Essa é a nossa herança do Senhor. É. Vocês sempre falam assim, ah, mas vocês são muito jovens pra ter, mas a gente teve. Começamos cedo, né? Começamos cedo. Olha que lindo. Olha. Né? Ó, tá quebradinho aqui, gente, ó. Mas dá pra dar uma lixada e colocar assim, ó. Tá ótimo. Tem um vaso super lindo aqui, mas, Vida, a gente não viu, tá quebrado. Ah, sério? Ó. Nossa. Ah, mas colocar uma planta ali atrás, você também descobre. Sai, dá pra colar ele? Nossa. A gente nem viu que tava quebrado, sabia? Olha. Ah, da hora não dá pra ver, né? Mas tá bom, porque só aquele relógio ali, sinceramente, já valeu a nossa caçada de hoje, hein? Caçada com chuva e tudo, né? Gente, ó, chuva. Tempestade, né? Foi uma tempestade daquelas, daquelas, daquelas que não deu nem pra gente continuar. Não, não dá. Mas o importante é que algumas coisas você deu é salvar, né? Ah, a gente não perdeu a viagem, pelo menos, né? É, é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado, tá, de ir pra mais essa caçada junto com a gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. É isso aí, família. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau.